Salve, salve, rapaziada! Drops Games, mais um vídeo. E meu parceiro, o vídeo de hoje tá top, hein, mano? Vamos testar aí, ó, os controles que eu peguei lá na Feira do Rolo, galera. Esse aqui é o controle de PlayStation 1. A câmera não focou aí, mas é o controle padrãozão de PlayStation 1, que é a primeira versão, tá? Que veio com o primeiro PlayStation 1 FAT, que é esse modelo aqui, que eu deixei aqui pra gente fazer o teste do controle, tá? E também esse controle de PlayStation 2, Ocean Blue, que eu ganhei do parceiro Muan Bros, mano. Da galera do Muan Bros lá me deu de presente, ó. Aqui tá meu Ocean Blue. Eu tinha já o controle do Ocean Blue, galera, eu tenho aqui na minha conexão, porém, quer dizer, eu tenho um controle semelhante, né? Esse controle aqui, ele é original, né? Só que esse controle aqui é da versão Mighty Blue. Então, não ficava compatível aí com o meu console, né? Agora que eu ganhei de presente da galera do Muan Bros, agora meu console aí tá completo, beleza? Tá aí completinho o Ocean Blue com o controle certinho, mano. E a gente vai testar ele aqui pra ver se ele tá zero balalando até disco de Makita. Beleza, rapaziadinha? Primeiro, e também o joguinho de Game Boy, galera, ó. Já ia esquecendo de falar. Street Fighter 2, mano, de Game Boy, jogão top aí. A câmera não vai focar porque a câmera tá com a febre do rato, mas, ó, joguinho da NASA, meu parceiro. Street Fighter 2, beleza? A gente vai testar ele também. Vamos começar aqui, rapaziadinha. Pelo PlayStation, mano. Vamos começar aqui pelo controle do PlayStation 1. E vamos ver se vai dar bom, mano. Já deixei o Play 1 ligado aqui, ó. Já vou instalar aqui o controle. Não testei ainda. Eu acho que vai funcionar sim. O controle tá bem conservado, tá bem novinho. Eu acho bem difícil aí não pegar, rapaziada. Deixa o like aí pra fortalecer, galera. Não esqueça de deixar o like. Se você for novo aqui no canal também, já se inscreva aí. E seja bem-vindo. Vou testar aqui, galera, ó. Com o jogo... Quest Bandicoot 2, tá? Esse jogo aqui, ele é original japonês. Esse console aqui, se não me engano, ele tá desbloqueado. Então vai ler liso. Quer dizer, é pra ler liso, né? Agora se vai ler liso, eu não sei. Vamos descobrir agora. Vamos botar o bichão aqui. Vamos dar um reset. E vamos ver se vai dar bom, meu parceiro. Controle da NASA, hein? Aquela inicialização clássica. Vamos lá, meu parceiro. Aí, já passou a primeira tela, meu parceiro. Já sei que eu não vou precisar virar o PlayStation de cabeça pra baixo, mano. Então, já bora tacar fogo em tudo, rapaziada. Paguei trintão nesse controle, mano. Trintão. E, cara, tá novinho, mano. Esteticamente, aparentemente, assim, tá bem novo. E eu acho que vai funcionar liso. Bora que bora. Vai, filho do rato. Lê aí, filho do rato. Aí, já leu. Sonic Entertainment Universal. Galera, eu não sei se vocês sabem, mano. Mas, uma curiosidade do Quest. Por incrível que pareça, rapaziada. O Quest Bandicoot 2 vendeu mais que o 1. Essa daqui vendeu mais cópias que o Quest 1. Eu acho isso incrível por quê? Porque, geralmente, o 1 é o que mais vende, né? Porque foi o primeiro, aí estourou. Aí, a galera lança o 2 e o 3. Mas, nesse caso aqui, não. O 2 vendeu mais que os outros, mano. Interessante, interessante. Vamos ver aqui. Funcionou já, galera? Botão de pulo. Botão de giro. Mano, o controle tá novinho, galera. Novinho, mano. Coisa linda mesmo, velho. Novinho. Vamos entrar numa tela aqui pra ver se vai dar bom, mano. Vamos entrar numa tela aqui pra ver se vai dar bom. Qual é que vai ser, meu parceiro? Cara, o controle tá muito novo, cara. Esse controle aqui, cara. Eu gosto muito de jogar jogo de plataforma com ele. Ô, louco. Caí no bait, mano. Já caí no bait. Não dá pra ver muito aí na tela, aí. Porque tá dando um pouco de... De paipum, né, mano? Mas bora que bora. Tô olhando ali pelo retorno da câmera. O controle tá funcionando liso, galera. Olha que da hora. Eu nunca tinha visto esse daqui, não. Quando eu pegava o Budega. De acontecer esse bagulho aí, não. Primeira vez, mano. Quer dizer, a primeira vez foi no jogo japonês. Então é isso, rapaziada. O controle do Playstation aí funcionando liso. Taquei fogo na NASA. Bora que bora, rapaziada. Galera, não esqueça de deixar o like aí, mano. Deixa o likezão pra fortalecer aí. Vamos testar aqui agora o controle do Playstation 2 aí. Que eu ganhei de presente da galera do Moan Bros. Eu acho que vai tá liso também. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui o Playstation 1 aqui no chão por enquanto. Vamos ligar aqui agora o Play 2, galera. Esse cabo que eu tenho aqui, rapaziada, ele é bem top, ó. Tem essas duas entradas aqui também, porque... É entrada de Super Nintendo, de Xbox clássico e de Playstation 1, mano. Esse cabo é louco. Qualquer dia eu posso fazer um vídeo falando sobre esse cabo aqui. Eu comprei ele faz tempo. Eu acho que nem tem mais pra vender, mano. Pelo menos é igual esse que eu comprei. Eu acho que não tem mais. Pode ser que tenha outros aí. Deixa eu ligar aqui. Play 2 ligado. Deixa eu ver se tem jogo dentro dele. Ah, tem o Yu-Gi-Oh! aqui, ó. Dentro dele, ó. Yu-Gi-Oh! Paralelo. Que eu tenho o original agora, mas eu tenho um paralelo aqui também, ó. Vamos testar aqui, galera. Com Mega Man X8. Paralelo de Playstation 2. Deixa eu ver. Vamos botar o controle da NASA. Vamos ver se vai ler de primeira. Matrix, desbloqueio da NASA. Ô, louco. Nem leu o jogo, mano. Nem leu o jogo, meu parceiro. Que isso? Playstation 2 estão destourados, rapaziada. Bora, filho do rato. Aparentemente tá bom, galera. O controle tá bem bonito. Tá bem conservado. É série A. Ele falou pra mim que era série A o controle. Agora leu o jogo, agora leu o jogo, agora leu o jogo. Bora que bora. Funcionou já? Playstation 2 Infinity V 1.3. Galera, o próximo vídeo eu pretendo fazer aí o teste do Sega Saturno e do Playstation 1 que eu peguei também na caçada, tá? O vídeo tá gravado, porém eu ainda não postei. Eu vou postar o vídeo aí da NASA pra vocês do teste, tá? Do Saturno amarelão e do Playstation 1 também que eu peguei. Não sei se tá zero. Vamos ver. Cadê, filho? Cadê, filho? Ih, rapaziada. O meu Playstation 2 tá com a febre do rato, hein, mano? Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, família. Tem que pegar outro jogo ali. Rapaziada, eu ia pegar outro jogo lá de Playstation 2 pra testar. Mas aí eu coloquei o Yu-Gi-Oh! de Playstation 1 mesmo aí. Como esse meu Playstation 2 lê Playstation 1 de boa. É, eu vou testar com o jogo do Yu-Gi-Oh! aqui mesmo. Ah, já funcionou já, tá liso. Funcionou, galera. Ah, é. Tá com alguns botões clicando sozinho pelo jeito, ó. É, o controle tá meio ruim, galera. Pode ver que o... Ele tá clicando sozinho com algum botão, vocês viram? Eu vou adiantar o vídeo aqui, galera. Começar uma partida aqui pra gente testar direitinho e ver qual é que é do controle, beleza? Rapaziada, tá começando a batalha aqui do Yu-Gi-Oh! agora. Vamos ver se vai funcionar liso, ó. Acho que tá bom, mano. Tá falhando um pouco os botões, mas tá bom. Tem hora que dá uma falhadinha, tá ligado? Acho que é o Bolinha que tá apertando sozinho toda hora. Mas aqui deve ser limpeza, tá ligado, rapaziada? Ele falou que ele achou o controle no lixo, tá ligado? Tá novinho o controle. Eu vou fazer uma limpeza no controle e provavelmente ele vai ficar da hora, mano. Demorou? Galera, eu vou testar aqui. Depois eu vou fazer uma limpeza melhor aqui pra testar o controle. Ó, tá mexendo sozinho, ó. Tá com algum problema aqui no fio, ó. Ó. Tá mexendo sozinho. Mas enfim, deve ser uma limpeza aí e tal. Refazer alguma solda, ele deve ficar 100%. O importante é que o controle tá bem novo. A carcaça dele tá inteirona. Vai ficar top aqui na minha coleção junto com o meu Ocean Blue, beleza? Agradeço demais aí a molecada do Moambrose. Galera, gente boa demais, mano. E pra testar o jogo aqui, galera, do City Fighter 2, vou pegar aqui o meu Game Boy Advance SP, tá? Vamos mudar um pouco a câmera aqui e vamos fazer o teste aqui juntos. Vamos ver se vai dar bom, mano. Bora que bora aí. City Fighter da NASA, hein, mano? Só vamos. Rapaziada, então tá aqui o Game Boy, ó. Game Boy Advance SP, beleza? Meu Game Boy tá bem surradinho, tá todo arranhadinho. Mas depois eu vou ver se eu conserto ele. E aqui tá o jogo, galera, ó. City Fighter 2 aí. Topzera. Joguinho é rarinho de achar, mano. Não é tão fácil de achar esse jogo. Vamos fazer o teste dele aqui. Isso dá uma soprada. Vamos ver se vai funcionar liso. Vamos ver se vai rodar liso, galera. Game Boy da hora, hein, mano? Eu gosto bastante desse Game Boy SP porque ele é iluminado, né? E a gente acaba que não tem problemas aí. Deixa eu ligar ele aqui, ó. Vamos lá. Ó, ligou lá, como vocês podem ver, ó. Como essa tela tem iluminada? Deixa a tela iluminada aqui, ó. Ligou. Deu tchute. Deixa eu desligar e ligar. Vamos ver. Opa. Ele pegando. Funcionou, hein, galera? Dá pra ouvir o áudio aí? Ô, louco, meu parceiro. Ó lá. O reflexo atrapalha um pouco, mas, ó. Funcionou, galera, ó. Street Fighter 2. Muito foda, acho, dar start. Muito foda, galera. Funcionou, mano. Nem fui errando. Que bom, cara. Ó, deixa eu arrumar aqui na tela aqui pra vocês verem direito, ó. Deixa eu tentar colocar o áudio pra vocês melhor do jogo, tá? Aí, rapaziada, ó. Bizon, Ken, Zangief. Vamos escolher o Zangief aqui e ver o que vai dar. Top demais, cara. Funcionou liso. Cara, a trilha sonora bem gostosinha pelo Game Boy. Da hora. Da hora demais, cara. Rodou liso aí, ó. E a trilha sonora gostosinha, mano. Top demais, galera. Então é isso, rapaziada. O vídeo vai ficar por aqui. Top demais. Gostei bastante aí, ó. Rodou liso. A trilha sonora bem gostosinha aí do Game Boy. Gostei demais, cara. Deixa o likezão pra fortalecer o vídeo aí, rapaziada. Tamo junto. E bora tacar fogo em tudo, hein. Só bora. Tchau, tchau.